Não, era um pombo. Era bastardo, era bastardo, era filhote bastardo. Era bastardo, perdido. Então é fake que ela comeu o pombo? Não, mas vai saber. Ela não pode comer o pombo, não? Pode. Ele é bitro, meu brother. Dizem que tem foto dela comendo pombo. Não tem foto, pode ser fake news ou uma montagem muito bem feita. O que você acha de fake news? Mano, eu acho que fake news, mano, é uma... Você acha da hora? Eu acho da hora, tipo assim, até certo ponto, tá ligado? Isso é igual você tá falando, eu também acho. Eu acho da hora até certo ponto, tipo assim. Isso é engraçado. Se não é comigo, eu quero que se foda. Se é comigo, aí eu já me preocupo. Você é engraçado também, é fake news. Mas é, mano, é da hora o teu, os fake news da hora, tipo assim. Você ia só falar com fake news? Não, graças a Deus não, o Jack Chan morreu, tipo assim. Jack Chan morreu, caralho, fiquei mal... Tá, pô, o Jack Chan morreu, mas japonês morre, chinês, caralho. Eu fui indignado, que minha mãe me mandava. Eu nem sabia que a chinês morria primeiramente, eu não sabia. Não sabia? Juro por Deus, mano. Mas será que até a minha Covid, tipo... Eles fazem... Ei, lá também não, você acha que morreu alguém? Você é louco, cara. O chinês divide, ele faz mitose, ele cresce até o tamanho, divide e vira dois pequenininhos. Cara, eu acho que ela cresce mais um pouco. Não existe a tecnologia do nada. Você bebe? Não. Caralho, você não bebe. E você é triste, né? Quando o cara não usa a droga, não bebe e tem essas ideias, não é foda? Mano, esse cara bebe, você dá a hora, deve ser... Mano, deve ser, tipo, você deve ser um revolucionário, bêbado. Revolucionário. Papão tá isso na vida dele, né? Tony Stark, irmão. Você beber, você vira Tony Stark, você sai feitando um monte de coisa. Eu já sou bêbado. Você lembra o que você falou? Que o chinês faz mitose. Isso. Tá ligado? O que é mitose? Explica pro público. Mitose é quando a célula se divide em dois. Certo. É só isso. Tá de sacanagem. Aí ela se divide em dois de novo. Aí que porra que é essa? É a multiplicação celular, pô. Ah, chama mitose a multiplicação celular? Não, tem a meiose também. Só que a meiose divide uma vez só. Pô, a meia. Não, a divisão celular também. Não, a meiose é uma divisão celular também. Também. É a mesma coisa, então. Não, porque a mitose, ela continua se dividindo. E a meiose se divide uma vez só e para. E a micose? Ou seja, é tipo assim. Eu não conheço a tênis dos outros. E a pitose? É tipo assim, a meiose, ó. Como é que é? Não, mas eu posso estar errado se tiver alguém que sabe. Como é os dois nomes? Mitose e meiose. A mitose é aquela que você... A conta premium. É a conta premium. É a conta premium. A industrial. A meiose é a que você faz um login gratuito. 15 minutos só. É, eu sei. Entendi. Para quem não está sabendo, é isso aí, mano. Você loga lá no site lá. Guild Wars ou valorante.com.br E me chama para jogar. Valorante? Você joga? Joga, eu sou ruim pra caralho. Eu também, então vamos jogar junto que eu. O Netflix está caro? Mano, o Takara é nome japonês. E o Netflix... Está caro. Está caro pra caralho. São quatro telas, 55 pilas. Mas também esse aqui é o mais top. Não, com excelência, bosta. Mas tem mais barato que isso? Tem, pô. Não tem a mais barata lá? Não, esse é o mais barato agora. Não, não. O mais barato tem 25. É louco. 35. Mais barato dá para assistir o que o mais barato? Primeiramente. Só que você só pode acessar o joguinho. Ah, cara, para que eu quero quatro telas? É se você tem uma família, pô. E você tem uma família, você tem com a tela? Não, mas aí você tem você, sua mulher, seus filhos. Aí eu vou dar TV para cada, para cada um ficar com quatro telas. Pelo celular, no bichinho virtual. No bichinho virtual, assiste todo mundo em uma tela só, e se quiser. Não. Se você vai jogar, fazer o toque, jogar dado. Você é louco, doido. Ô, Rafinha, mas se você pegar quatro telas, dá para dividir quatro pessoas, pô. É, dá para dividir quatro pessoas. Porra. Mas aí, o que que acontece? Não, o valor, o valor. Vai bem, vai bem, vai bem. Genial. O valor, pô. É porque eu gosto de assistir quatro TVs, assim, eu boto cada filme diferente.